Olá pessoal, bom dia! Vamos fazer então a nossa revisão para o final de curso. Nós vamos fazer a nossa revisão baseado em três tópicos, vocabulário primeiro, gramática e cultura. E eu vou colocar esse powerpoint e eu vou fazer isso para vocês, pessoal. Vamos começar com a nossa casa. Então, nós temos a casa como um todo e a casa tem quartos. Quartos são as ruas da casa, geralmente. Você não tem, por exemplo, aqui nós temos dois quartos, um quarto, dois quartos. Eles podem ser as regras de dormir, mas eles podem ser as regras em geral. Então, quarto, quarto, nós temos aqui o banheiro, sala de estar, sala de jantar, cozinha, garagem, e terraso. Nós temos algumas aplias que vocês podem olhar no meu powerpoint. Não deve ser muito mais, mas deve ser muito mais. Mas deve ser muito mais para a casa, geralmente, para o que as ruas são as ruas. Vamos voltar a ir para a casa. 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 Mas eu não vou ir embora, então, é eu e meu irmão, nós vamos sair para o dinheirinho hoje, e, oh shoot, eu não sei, o que eu vou vestir? Não sei, não sei, what should I dress like? Posso usar um vestido, posso usar uma saia, calças, blusa, just want to make a point here, blusa is only for girls, so guys don't wear blusa, blusa is like a feminine top that you wear, not specifically like this, this will be more like a camisa, if you resemble something that is a gargoy would wear, we're going to call it by the masculine name, if not, this is a blusa. Sapatos, sapato de salto alto, tênis, chinelo, sandália, anabela, rasteirinha, acessórios, Nós temos brincos, oops, it's missing an end there, pulseira, anel, colar, óculos, ok? E o meu namorado, o que o meu namorado vai vestir? Vai vestir, uma camisa, and do you guys remember that I said, everything that resembles like a masculine top is going to be called by the masculine man, So this is a camisa, girls can wear it too, camisa. Nós temos um terno, very chic. Uma gravata, talvez camiseta, cinto, calças, ou bermudas, ou então shorts. Bom, bermudas e shorts are the same, you can use both words, bermudas is more portuguese, but we use shorts a lot. Reviewing a little bit, here we have pulseiras, tênis, blusas, calças, saias, brincos, sapatos, vestidos, all of those are in plural for the girls. And for the guys, nós temos camiseta, camisa, different, camisa, camiseta, cinto, bermuda, short, gravata, terno, ok? This can be a suit or a tuxedo, there is not much variety between both of those, terno goes for both. Qual é a melhor opção para o Ipanema, Rio de Janeiro? A melhor opção é um maiô, if it's a one-piece, one-piece bodysuit is a maiô, or um biquíni. But we write it different. Biquíni. For the guys, we have bermuda, or calção de banho, we have a boné, ok? For the ladies, um chapéu, or óculos de sol. Which is very, very funny, you guys can see, is that in Brazil, the guys would mostly wear speedos and not pelves. Speedos are very common, it's cool, I guess. Qual é a melhor opção para o outono? Maravilhoso. Para o outono nós temos uma jaqueta, cachecol ou globos, ok? Qual é a melhor opção para o inverno? Para o inverno nós temos casaco, luvas e meias. Pretérito. O que é o pretérito? O pretérito perfeito are things that happened in the past and stayed in the past. It's a punctual action that happened over there and stayed over there. So, for example, yesterday I drank milk. Eu bebi leite ontem. It doesn't affect you today, if you're not lactose intolerant, I guess. But it doesn't affect you today. So it's something that happened in the past, an isolated action and it stayed there. That's how you're going to conjugate these verbs. For example, querido diário, essa semana eu e o Shane, Shane e o meu namorado, gastamos muito dinheiro em roupas para o casamento do meu amigo Roberto. Eu comprei um vestido de festa, um vestido de festa muito elegante. O Shane comprou uma camisa e uma gravata também bonitos. A parte religiosa começou às 19h. We use it at 24h. Começar in the present. Começou is the conjugation for the third person. Ele, ela, você. Começou. A festa com a família e os amigos. Começou again às 21h e só terminou às 4h da manhã. Both of those words conjugated in the past because it happened and it has no influence today. Todos comemos, dançamos e cantamos muito. You have a series of verbs, one after the other. So you're going to conjugate all of them for the same person. Todos, in this case. A Kelly e o Roberto são um casal muito especial. Those are my friends that got married. And now, agora, eu vou dormir porque eu estou cansada. Because it was a really good morning. So how do I conjugate for the past? I have three verbs that are regular. So those are regular verbs. Eu, falar, falei, comi, assisti. É, você, ele, ela. And if you know about the a gente, a gente goes over here too. Alright? Você, ele, ela, a gente. Falou, comeu, assistiu. Ou, eu, iu. Nós, amos, emos, imos. Vocês, eram, eram, iram. Ok? Tricky verbs. There are the verbs ending. Car, gar and sar. They have a spelling change in the eu form. Why? Why do we do that? To preserve the sound. So, ficar. Que cannot be followed by i or i. So you have to have a u between the i or the i that follows it. Why? F, just to preserve the sound. Ficar. Fiquei. Jogar. Joguei. Same case. De, i, become ge. I do not want ge, I want ge. So I have to put a u over there. Same case with ge or ge. I, ge. I do not want that. I want ge. So ge, u, i. Dançar, danse. The tail of the sea is only necessary if I'm using it with a o or u. Yeah. If it's with e and i, the sound keeps the same. So I just cut the tail off. Why again? No idea. And some experiments that you can use with the preterite to denote past time. Ontem, anteontem, a semana passada, o mês passado. Pretérito de ser e ir. Those verbs are special because, even though they are different verbs, when you conjugate them for the pretérito, they have the same conjugation. So how do I know which one I'm using? Just context. Context. Comprei esse vestido aqui no sábado passado, mas está um pouco apertado. Quem foi que vendeu este vestido à senhora? So this foi is a conjugated verb for the past. Do you guys think it's ir or ser? I think it's ser. Não sei o nome, mas foi o seu colega, um senhor alto e madre. Same case, that's the conjugated verb ser. O que aconteceu? A senhora lavou o vestido em casa? Claro que não. Este é para lavar a seco. Fui a uma lavanderia. Now, in this case, I have ear conjugated because it means a dislocation. Os irresponsáveis foram os funcionários da lavanderia. Não lavaram o vestido seco. Foram. This case is verb ser. Eu fui. Tu. We don't use tu. Você. Ele, ela. A gente foi. Nós fomos. Vocês, eles, elas foram. For both verbs. A little bit of activities. So I have a mix of verbs and I need to put them on the blanks and conjugate. Eu, tananã, uma saia linda no shopping ontem por quinze reais. Comprei. 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 Because eu, conjugating for eu. Uma saia linda no shopping por quinze reais. A loja estava em promoção e a minha mãe estava comigo. Ela também. Which one of those verbs go with the? De plus a da. The only verb here that always, always, a hundred percent of the time. There's one thing I need you guys to learn is that gostar goes with the. Gostar da saia. Então, ela. Pois ela. Minha mãe. Minha mãe. Gostou. In the past. Muito da saia. Ela. Tananã. Um vestido, mas ficou largo. I already use comprar. I already use gostar. She ate the dress. No. She tried it on. Ela experimentou. Ela experimentou. Ela experimentou um vestido, mas ficou largo. Depois das compras, nós comemos, né? E assistimos. Easy peasy. Next exercise. Ok. So now we have some irregular verbs in the same criteria. Something that happened in the past. Staying in the past. The functional action. Why are they irregular? No idea. They are just very irregular. Very random. And the best guess I would say is just memorization. Which sucks. But. That's all you gotta do. So, some of those words are. Estar. Alright. Eu nunca estive em Lisboa. Você já esteve em Lisboa. Então, eu estive, você esteve. Estar is always very irregular. Ter. Eu tive catapora quando criança. Você teve catapora quando criança. Ter. Fazer. Nós fizemos o jantar ontem. Vocês fizeram o jantar ontem. Estar, ter, fazer. I, e, e, e. Estive, esteve, estivemos, estivemos. Ai, i, ai, ai. Ter. Ai, i, ai, ai. Tive, teve, tivemos, tiveram. It's the same verb. It's only a star because of the yes in front of it. Fazer. Ai, i, i, ai. Fiz, fez, fizemos, fizeram. Same conjugation, other verbs. Poder. Eu pude ir no cinema ontem. Você pôde ir no cinema ontem. Poder. Pude, pode, pudemos, puderam. O verbo poder, usado no passado, seguido de um infinitivo. What is an infinitivo? Infinitivo is a verb that was unfinished in an R. Poder. Poder is infinitivo. Pude is a conjugated verb. Seguido de um infinitivo, so if it's followed by infinitivo, generally means to manage to do something. Então, ontem eu pude assistir Netflix. Because on my busy day, I managed to fix in some Netflix time for myself. Dizer. Eu já disse, você já disse uma mentira aos seus pais. Saber. Eu soube das notas ontem. Vocês souberam das notas ontem. Dizer e saber. Very regular. Z, s, s. Disse, disse, dissemos, disseram. Saber. Ou, soube, soube, soubermos, souberam. The good thing is, those two are the same, those two are the same. Dar. Eu dei um presente para minha mãe. Você deu um presente para sua mãe? Dei. Deu. Demos. Deram. Let's conjugate a little bit. We conjugation. Ó. Nós estar em Portugal. Nós estivemos em Portugal em 2005. Djalma deu, porque ele deu um presente para a namorada. Eu soube que você está grávida ontem. Eles disseram toda a verdade. Eu só pude ler o livro a semana passada. Júlia e eu fizemos uma bagunça na festa. O que você disse ao professor. Eu tive filosofia no ensino médio. Os médicos fizeram de tudo para salvar o paciente. Agora, isso fica um pouco complicado. Por quê? Porque o imperfeito vai se machucar com a cabeça. O imperfeito é usado quando falamos de ações que costumam ser comuns no passado, e não podem ser comuns no passado. Basicamente, é usado para hábitos no passado, ou algo que aconteceu muito. Por exemplo, Quando eu era criança, eu costumava comer chocolate. Não significa que eu não comia mais, mas eu provavelmente comia menos. Quando eu era criança, eu comia chocolate. Quando eu era criança, eu nadava na piscina de casa. Eu e minha mãe fazíamos bolos. Eu me produzia para o carnaval. Eu era magra e bonitinha. Quando usaram o imperfeito? Para indicar uma ação ou evento habitual que ocorreu no passado. Expressar uma ação ou estado em progresso no passado. So, if it was continuous, or it means progress, or it was habitual, something that happened and we have a continuous request. Conjugando o imperfeito. Verbos regulares. A-R. Ava, ava, avamos, avam. I-R. Ia, ia, íamos, íam. Acento. Ok? Acento. Acento. Verbos ir. Ia, ia, íamos, íam. Pretty straightforward because those are regular. Right? Irregulares. Why irregulares? Because this is Portuguese. It's a mess. Ok? Ser. Era, era, éramos. Acento, 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 acento. Éramos, eram. Ter. Tinha, tinha, tínhamos, tinham, vir. Vinha, vinha, vinhamos, vinham, por. Punha, punha, punhamos, punham. Vinhamos, vínhamos, tínhamos, éramos. O imperfeito do verbo haver. O imperfeito de haver é havia. Havia uma pessoa na festa, havia muitas pessoas na festa. There is no plural for a via. Atividades. As we do. Ó. Meu avô used to live, morava. Numa cidade pequena, onde jovens used to have, tinham poucas coisas para fazer. Então, domingo à tarde, todos os jovens used to go, this becomes regular on the imperfeito, which is very funny. Iam para a praça no centro da cidade. Foi lá que o meu avô conheceu a minha avó. Ela used to be, well, in that situation, estava com duas amigas, mas minha avó used to be a mais bonita de todas. Na minha infância, a lot of words, again, regular, irregular. Quando eu used to be era criança, eu used to go à praia com meus pais todo fim de semana. Nós, nós vivíamos num apartamento no Leblon bem perto da praia. Então, naquele tempo, nós não usávamos protetor solar. Ninguém, used to know, sabia que muito sol não era contra a saúde. What's the difference between perfeito versus imperfeito? We have over here a Cinderella, in this case. And, uma vez, background story. Uma menina que morava com o pai dela, so she used to live with her dad. Porque a mãe tinha morrido. Alright? So, all of that sentence is a background story. Everything that's a background story is going to be on the imperfeito. Alright? A menina chamava-se Cinderella. Era bonita, tinha bom coração, todos gostavam muito dela. All of the background story. But then, one day, one action, something happened, one point to action. A vida da menina mudou, perfeito. O pai da Cinderela casou-se, one action, perfeito. Com uma mulher muito má, que tinha duas filhas. Why is this imperfeito? Because this is the background to the mulher muito má. Alright? A mulher e as filhas mudaram-se, one action, para a casa da Cinderela. E as filhas eram cruéis e odiavam a Cinderela. As filhas eram cruéis e odiavam a Cinderela. As filhas eram cruéis e odiavam a Cinderela is the background story for as filhas. That's why they are on Imperfeito. And I know it's a mess. It comes with a lot of practice to know the difference between those two. But as we move on, on some exercises, I'm going to try to tell you guys a little bit of the differences between both of those. They are not inter-trainable. Use Frederic to talk about an action, event, or condition that's fully complete or right inside that at a place. O Sporting ganhou o campeonato. O mundo ficou doente no sábado. Punctual actions. To talk about an event, action, or condition that occurred over a period of time with a definite beginning and ending. Alright? Eusebio jogou o Benfica de tanã to tanã. Alright? So it has a very determined beginning and ending of a period of time. Alright? To narrate a sequence of completed actions in the past. So you can put verb after verb after verb. O jogador parou e cedeu a bola e chutou. So we use the Imperfeito now. So change the subject. Use Imperfeito to talk about customary or habitual actions, events or conditions in the past. So em todos os dias, we used to all go to the beach. And we used to all play soccer with our friends. I don't know if that helps, but that's the condition. To talk about an ongoing part of an event, action, or condition. Nessa semana, on that week that we used to go to the beach, chovia muito e todos estavam tristes over the whole week. Okay? There is not a definite explicit beginning and ending for that. So that's why you are going to use Imperfeito. To express two simultaneous ongoing actions in the past. So those things both are going together. So they are both happening at the same time. Imperfeito and the Preteria in the same sentence. In the story or any narrative, the Imperfect provides background information. So as we saw the Cinderella story. Whereas the Preteria tells us what happened in general. All the punctual actions that actually change the course of the story or that twist the story a little bit. Cinderella ficou em casa, punctual action, mas ela estava muito triste porque queria ir ao baile. Estava triste e queria ir ao baile. Is her background story. Alright? However, she... One punctual action. Stay in casa. When an ongoing action expressed with the Imperfect is interrupted by a perfect action. Background, background, background. Cinderella limpava a cozinha. Quando? Apareceu a Fada Madinha. Atividade. We have perfeito versus imperfeito in Desertive. O casamento dos avós das Cintias. No dia do nosso casamento, a sua avó. That's a background story. So she used to be. Ela estava, ok? Muito nervosa. Para dizer a verdade, eu também. Mas, de repente, so out of nowhere, something happened. Quando eu vi, perfeito, something, one action. A sua avó entrar na igreja, eu, also another one action. Fiquei calmo. Fiquei. Naquele instante, eu soube, so in that moment specific, eu soube, que sua avó, she was going to be, or she used to be, era a mulher ideal pra mim. Alright? That's a bigger picture, that's why I use era. Enquanto o padre falava, so it's something I'm going in the back, eu só olhava para a sua avó. So those are two separate actions that are happening at the same time, alright? Quanta beleza. Que sorte a minha. Depois da cerimônia, os convidados foram para a casa dos meus pais. I'm just telling something that happened. Punch or action. Nós, at that time, estávamos todos muito alegres. A meia-noite, sua avó e eu, punch or action, partimos para uma sâmbula de mel. Another thing that's going to be in the exam. Objeto direto. What is a... Objeto direto. Objeto direto is a direct object of the verb. So the target of an action of the verb. Why direct? Because there's nothing in between the verb and the target. Amo, futebol. Objeto direto, verbo. Por exemplo, in this scene, quem lava o carro? Mickey lava o carro. Mickey is the subject of the action. What is the target of the verb? O carro. Then, Mickey lava-o. So, direct object nouns and pronouns answer the question what or whom in the relation of the verb. O que é que Pedro lava? Pedro lava os pratos. So, in this case, will be the dishes or the object direto. Um... Quem ou o que, a resposta será o objeto direto. Por exemplo, João pegou a chave. João pegou o que? A chave. A chave é o objeto direto. O cão pegou o menino. O cão pegou quem? O menino. O menino, even though it's a person, is still the object, the right object, or the target of the action of the verb pegou. And then, you have all of those. Me, te, o, a, nos, os, as. Vos, we don't really use that. Te is used, although we don't use tu, but in specific situations. We're going to do some activities now. Very easy, alright? Objeto direto. Very, very easy. Lavar a roupa. What's the object direct? A. Lavei-a. Limpar a cozinha. Limpei. So, we're using private and object direct. Limpei-a. Jogar fora o lixo. Who's the object direct? Or what? O lixo. Joguei-o. Fora. Varrer o chão. The object direct is o chão. Varrio. Tirar o pó. Tirei-o. Lavar os pratos. Lavei-os. Preparar o jantar. Preparei-o. Dobrar as roupas. Dobrei-as. E arrumar a casa. Arrumeia. Finally, we have the difference between por e para. Very confusing, I know. However, we use por to indicate the reason or motivation for an action. Ele ficou em casa por doença. However, there is a clever way to figure this out. If whatever comes after por is a noun or an object or anything that is tangible, you can grab it. Well, in this case, the answer is serving as a noun. Then it's going to be por. Or, if whatever comes after por is an infinitive verb, which means a verb that finishes with a r, then it's going to be por too. Alright? If you use a conjugated verb to express the reason or motivation, then you use por que. Por que conjugated verb. Alright? And then we use para to indicate a person. In this case, a namorada. Para, a namorada. Or a question verb, which could be quem, qual, sometimes. But if it indicates a person, it will be para, to whom this action is intended to. Some exercise. Earlene. Earlene. ysz Mog anderer. 嘗ки impair сер Euhzio Gu shall laudas. Curcule Schuetz. Earlene. 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 Yes. Earlene. 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 Conjugator Ver, porque os preços estão baixos. O vendedor não foi ao mercado, não é Conjugator Ver, por estar doente. Nós vamos sair juntos, porque, Conjugator Ver, somos amigos. A roupa é cara nesta loja, por ser de alta qualidade. Voltei para casa mais cedo, por cansaço. Presente contigo, is a present progressive. Ele lava a louça todos os dias, está lavando, está varrendo. Então, essas são as coisas que estão fazendo agora. Está passando a roupa. Como nós fazemos isso? Eu estou jogando, Conjugator Ver, ele está comendo, Conjugator Ver, vocês estão partindo, Conjugator Ver, vocês. Eu vou fazer isso e isso é onde eu quero ir para vir. Portugal, Lisboa, Alnarece, é o que vai estar lá. Por favor, por favor, por favor, por favor, read os pages. O que são os quatro regiões de Portugal? Muito importante. Algarve, Alentejo. Por Alentejo, porque é o que é o que é o que é o que é aqui. Alentejo, Algarve, Alentejo, Algarve. Portugal, Lisboa, Portugal, Sandro e Marche. Mas vocês têm que saber esses dois regiões. Por que é Portugal tão pequeno? Portugal é tão pequeno. E foi por uma série de batalos que aconteceu aqui entre Spain e Portugal. e também os Moors que conquistaram o Iberian Peninsula em 711 e permaneceram lá até o 13ºC. Então, eles tiveram um monte de influência do Arama, ou do Moor world, sobre lá. E, depois de batalhar muito, Portugal tem um pouco de água lá, e depois de conquistar o resto. e depois de batalhar muito, eles ficam os moors. Onde está Lisboa? Onde está Lisboa? Nós temos as duas regiões, muito importante. Lisboa está ali no meio, neste pequeno barco, onde o Tejo vem. Lisboa localiza-se junto da pode qual rio? Eu já disse isso. Rio Tejo, importante. Quais são as suas atrações naturais? Montanhas, praias e rochedos. Quais produtos são produzidos no sul de Portugal? Algarve e Alentejo. Trigo, Oliveiras e Sobreiros. Sobreiros é um tipo de árvore que faz muito bom alvo de água lá também. Portugal é o maior exportador mundial de quais produtos? Cortiça e azeite de oliva. É muito engraçado. Cork. Eles exportam muito de cor. Quantos habitantes lá em Portugal? Quem não importa, mas eu acho que vocês precisam saber. Quais são 10 milímetros? Qual é a festa tradicional de Lisboa? Festa de Santo Antônio. Quais atividades os lisboetas gostam de fazer? Comer sardinhas assadas, beber vinho, dançar e ouvir música. Qual é um tipo de música tradicional de Portugal? Um fato. E aí, que é isso. Obrigado, muito. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. E aí, se vocês têm alguma dúvida, por favor, me diga. E-mail me. E aí, que é isso. Obrigado. E aí, que é isso.